Música Numa agradável noite de inverno, a comunidade do bairro de Marajó, distrito de Campos Lindos, a 100 quilômetros de Cristalina, compareceu ao comício da coligação, Cristalina no rumo certo. O povo conhece bem, pra ser nosso prefeito é o cara ideal. Com propostas claras e objetivas para a comunidade, os candidatos da coligação chamaram a atenção dos moradores para as conquistas na área de saúde, segurança, educação e geração de empregos. E a importância de Cristalina continuar crescendo no rumo certo. É no 55, sem medo de errar, Luís Atiê, João Facnello, eu vou votar. João Facnello, 55, candidato a vice-prefeito, assumiu um compromisso com a comunidade. E eu faço um compromisso com todos vocês, irei trabalhar diuturnamente para que isso ocorra. As pessoas de Campos Lindos e do Alphaville podem contar com o João. Eu serei o amigo de vocês, trabalhando todo dia para vocês. Luís, nós precisamos ajudar a comunidade de Campos Lindos. Eles sempre nos ajudaram, nos ajudaram na eleição passada. E nós vamos ajudar vocês também. O Luís fez muito por Campos Lindos também. O prefeito Luís Atiê, 55, falou da importância das conquistas na área de saúde, segurança, educação e geração de empregos. Quando nós duplicamos a capacidade da escola Souza Lima, capaz hoje de atender a todas as crianças, a todas as nossas crianças que ali estudam, em condições dignas, em condições de melhorar o senhor apresentado, em condições, sem dúvida alguma, de dar no futuro grandes retornos para a nossa cidade, muitas alegrias. É para as nossas crianças e é na educação que nós concentramos o melhor dos nossos esforços. Não só em Cristalina, como em Campos Lindos também. Na saúde, vocês já viram aí, temos um hospital capaz de instalar qualquer indústria em Cristalina. Um hospital capaz de atender, fazer cirurgias e de ter condições, realmente, de abrigar quem quer que venha a Cristalina. Temos uma saúde em condições plenas de funcionamento. Eu desafiaria qualquer cidade do entorno de Brasília a ter um hospital em melhores condições de funcionamento do que o Hospital Chaú de Salles em Cristalina. Temos a questão da segurança. Tem problema de segurança aqui, tem problema de segurança em Cristalina, mas a Guarda Municipal está vindo para cá, na semana que vem, com o primeiro distrito de segurança, com quatro veículos, para amenizar a situação da segurança em Campos Lindos. A questão da geração do emprego. A maior indústria de alimentos do mundo, que é a Bonduelle, está sediada em 44 países. E mais um, o 45, que é aqui, em Cristalina, é aqui em Campos Lindos. A Bonduelle, em menos de dois anos de funcionamento, já dobrou a sua capacidade, a sua geração de emprego. A Bonduelle está indo para a geração de 300 empregos diretos. Fizemos um plano de governo com 55 metas a serem atingidas. E essas 55 metas para serem atingidas, elas estão com o aval de 55 metas que nós já fizemos em Cristalina e já atendemos. É no 55 que vamos votar, o progresso da cidade precisa continuar. É o 55, é o 55, é o 55, eu volto nessa eleição. É o 55, é o 55, eu volto de coração. É o 55, é o 55, eu volto nessa eleição. É o 55, é o 55. É o 55, eu volto nessa eleição.